Música Muito bem, vamos lá, começando aqui o Jornal da TV SB Notícias, hoje é quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, dia 18 de março de 2020. A partir de agora, o Nilson Araújo levando a informação para você precisa, hoje começando um pouquinho mais tarde, a nossa equipe de jornalismo empenhada para trazer informações para você sobre a situação que o mundo está vivendo neste momento, relacionado ao coronavírus e principalmente aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, a nossa programação de jornalismo sempre levando informação para você. E você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997824426. Tem aí uma informação, encaminhe, envie aqui para a gente, para a nossa equipe, na nossa redação. Não tem um problema no seu bairro, na sua rua também, com prestação de serviço aqui para a nossa gente, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos, que hoje é o dia, hein? Vai se inscrevendo, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Olha, a Diocese de Piracicaba, ontem teve coletiva de imprensa lá em Piracicaba, foi por volta das 4h30 da tarde, e a Diocese anunciou a suspensão, a partir da próxima semana, dia 23, segunda-feira, a realização pública de missas e celebrações da palavra, além do mutirão de confissões das celebrações da Semana Santa e também do Trí do Pascal, em todo o território diocesano, que abrange 15 cidades, inclusive aqui, Santa Bárbara do Oeste. Também foram suspensos batizados, primeira comunhão, crismas, as medidas fazem parte da precaução diante da pandemia do coronavírus. Então, ontem, nesta coletiva de imprensa, foi dada essa informação. Esse final de semana, as igrejas da Diocese de Piracicaba terão suas programações normais, mas a partir de segunda-feira, devido a esta pandemia, as atividades estarão paralisadas. Olha, a gente se preocupando bastante, um assunto muito sério, é de se preocupar mesmo, mas também tem a situação do lixo aqui em Santa Bárbara do Oeste, que até agora tem bairros que a coleta não está normalizada. Nós estamos aqui recebendo reclamações diárias aqui no nosso WhatsApp, na central de jornalismo da TV SB Notícias. A gente coloca imagens lá no Beira Rio, veja aí a situação, a informação que nós temos é que o caminhão passava lá de 15 em 15 dias, mas veja aí, tiraram a caçamba que tinha naquele local, nesse local aí, aqueles containers, né? A nova empresa agora assumiu e eles estão recolocando, mas já faz tempo, faz semanas que está sem condições essa situação. Situação fica ainda mais crítica para os moradores lá do Beira Rio, e as pessoas acabam depositando lixo aí nessa esquina que você viu lá na Rua H. Nós temos um morador que falou conosco, o João, ele falou da situação que todos lá estão vivendo, né? Passando, os moradores pedem que pelo menos a caçamba seja recolocada no local para armazenar esse lixo, para não ficar assim na esquina como você viu. Põe no ar aí o nosso internauta. Um descaso total, a nossa rua aqui está um lixão para a rua fora, uma faixa de respeito, viu? O negócio aqui é uma faixa de respeito, porque arrumaram a rua aqui, a máquina levou aquele monte de terra, aterrou o lixo lá e jogou no meio da quissassa. Só que agora a máquina foi embora e virou outro lixão. Está pior do que eu estava. E eles vêm aqui com a caçamba para pôr aí e vão embora com a caçamba vazia. Já duas vezes. Duas vezes estiveram aqui com a caçamba para pôr ali e foram embora. Porque eles têm que trazer primeiro uma máquina para levar o lixo, para depois pôr a caçamba, né? Para não jogar dentro. Porque o lixo está daquele monte de lixo. Como é que eles vêm pôr uma caçamba em cima do lixo? Está aí a situação Rua H, lá no bairro Beira Rio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores pedem providências quanto à recolocação dessas caçambas de lixos, né? Os containers lá no bairro Beira Rio e também em outros pontos aqui da cidade. Olha, já faz mais de um mês que essa nova empresa sumiu e ainda tem problemas aí na coleta de lixo aqui na cidade, né? Olha, ontem teve a reunião na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Essa reunião teve mudanças, né? Não foi aberta ao público devido aí, né? A restrições de pessoas lá no plenário, devido a este vírus, né? Que é o Corona. Foi presidida, inclusive ontem, pelo vice-presidente do Legislativo, o senhor Cláudio Perecim, do Patriotra. E uma vez que o presidente Felipe Sanches, do PSC, segue por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, que ele permaneça em casa, em isolamento domiciliar até sexta-feira. Isso por causa, em virtude, que ele teve um contato com o deputado federal Cezinha Madureira, que recebeu o resultado positivo para o teste do novo coronavírus. Então, ontem, a sessão da Câmara foi presidida pelo vice-presidente Cláudio Perecim, né? Agora, a recomendação, né? Todos os cuidados devem ser tomados aí, principalmente por todos os agentes públicos que trabalham nas repartições públicas do município aqui de Santa Bárbara do Oeste. Já que nós estamos falando aqui da Câmara Municipal, da sessão que rolou ontem, e olha, durante a Palavra Livre, veja só o que aconteceu. O vereador Cadu Garçom, do PL, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante a Palavra Livre de ontem, na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha só, o comentário repercutiu tanto negativamente para o parlamentar nas redes sociais que internautas comentaram que o parlamentar, que o vereador, não representaria a cidade de Santa Bárbara, se dirigindo da seguinte maneira, da seguinte forma, ao presidente. Abre aspas. Tinha pessoas lá apoiando o verme. Fecha aspas. Veja, assista comigo ontem um trecho do que o vereador Cadu Garçom disse relacionado ao presidente da República. Porque você vê na parte do cara, o cara abraça o tal do Bozo aí, o cara é doente por causa do Bolsonaro, né, esse lixo de presidente que nós temos aí, esse verme, esse nojo de gente que está aterrorizando o país aí, um debe mental, um doente, que tem que urgentemente, como diz a deputada Janaína, tem que caçar um lazarento desse aí. Olha só, você viu só a situação? Complicada, hein? Repercutiu negativamente, por mais que você tenha uma opinião, uma posição sobre o assunto, mas é denigrir uma imagem desse jeito, né, ainda mais do presidente da República, a gente tem que tomar muito cuidado, né? As opiniões são diferentes, a gente sabe que cada cabeça, né, tem um pensamento, cada pessoa pensa de um jeito, tem suas opiniões, nós temos que respeitar a opinião de cada um, mas também temos que ter o limite ao usar as palavras, porque ele acabou usando palavras aí de baixo calão que não ficou muito bem aí para o vereador, né? O pessoal ficou muito revoltado na internet. Bom, agradecer o seu carinho hoje, quarta-feira, meio de semana, um abraço aqui para a Vanessa Foster, quem mais aqui? A Mariane Fernanda, um abraço para você, obrigado pelo carinho, e amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui, amanhã, quinta-feira, né? Quinta-feira, é, já é quinta-feira amanhã, rapaz, olha aí. É, a data do... A data, é que eu fiquei lembrando, que é a data do início do programa de hoje, né? Estava 17, terça-feira, mas houve um erro aqui, mas está tudo bem, está tudo certo, né? Hoje é quarta-feira, dia 18, tá bom? Então está aí, boa semana para nós, boa quarta-feira e até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho